Galera do grupo, tudo bom? Beleza? Ok, fazendo um videozinho pra galera aí, ó Davi, pra você também, presta atenção Virei seu concorrente, tá? Desculpa aí, mas tá bom Ó, pra você que o seu borrifador fica estragando muito rápido Pô, toda hora tem que ir lá comprar um borrifadorzinho Pô, quebrou meu borrifador Eu vou te apresentar um, cara, muito bom É, você vai deixar de ficar aí toda hora borrifando Esse aqui é diferente Você borrifa, borrifa, a pressão fica guardada dentro dele E depois você só aperta o botãozinho, tá bom? Só que é o seguinte Ele é de jardim, não tem? Se você quiser comprar aí, ó Grandão, tá ligado? Esse aqui funciona assim, ó Você borrifa ele, ó Vulpo, vulpo, vulpo E a pressão vai ficar dentro do vidro, entendeu? Aí você só aperta aqui depois, ó Só aperta e ele já tá funcionando, tá bom? Se você quiser comprar Ele é R$23,90 Ele tá na promoção por R$20,00, tá bom? Só que cuidado que o seu cliente pode ficar com medo, não tem? Porque olha o tamanho da parada, meu irmão Um litro e meio, quase dois litros aqui, tá bom? Então se você quiser comprar É só me procurar no grupo Valeu, obrigado, hein?